Agora nós vamos trazer duas pessoas que estarão cantando com ele e mais uma para acompanhar no teclado. Essas pessoas fazem parte do grupo, do grupo Cantores de Deus e estarão aqui. E esta música faz parte do CD Alpendres, Varandas e Lareiras. Nós vamos chamar para cantar com o padre Zezinho, Dalva, Carla, duas das componentes do atual grupo. Cantores de Deus e no teclado nós queremos pedir a presença de Luan. Vamos lá Luan. E a música, Instrumento. A música, Instrumento. Faz de mim o instrumento de tua paz. Onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensa que eu leve o perdão. Onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvida, onde houver dúvida, onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro que eu leve a verdade. Onde houver desespero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza que eu leve a alegria. Onde houver trevas, onde houver trevas, onde houver trevas, onde houver trevas que eu leve a luz. Oh, mestre. Oh, mestre. Oh, mestre. Oh, mestre. Que eu procure mais consolar do que ser consolado Mais compreender do que ser compreendido Mais amar do que ser amado Mais amar do que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo um pouco todo dia com sabedoria E é morrendo um pouco todo dia com sabedoria Que a gente vai ressuscitando Que a vida vai ficando eterna Que a vida vai valendo a pena Muito obrigada Carla Muito obrigada Dalva Muito obrigada Padre Zezinho